Muitas vezes o que convém para o passageiro não convém para você, e você tem que fazer o que convém para você. Então é assim que a gente trabalha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu me sinto na obrigação de fazer um vídeo nesse formato aqui. O que eu vou falar para vocês. Nós motoristas, toda vez que a gente sai para trabalhar, a gente tem que colocar um não na nossa cabeça, um não na nossa mente. Toda vez que você for buscar um passageiro, deixa um não na sua mente. Porque meu amigo, peço desculpa para vocês, peço desculpa aos passageiros bons, mas a maioria ou boa parte dos passageiros só querem sacanear a gente e se aproveitar da gente. Então eu sou obrigado a trazer um vídeo falando essas coisas, para deixar você, meu colega, mais ligeiro. Você vai com um sim, aceitando tudo que o passageiro quer, você só se prejudica, meu amigo. Então vá na sua mente, ó, estou indo aqui agora buscar um passageiro. Eu vou com um não na minha mente. Chega lá, eu vou analisar. A viagem vai ser boa para mim? A viagem vai ser tranquila? O passageiro está sozinho? Está em dois passageiros? Está em três passageiros? Aonde eles vão? O que eles querem? Eles querem só viajar? Ou eles querem fazer mudança? Ou eles querem fazer mercado com dois, três carrinhos? O que é que está acontecendo? Ou eles querem levar papagaio? Ou querem levar um monte de criançada a passear? O que está acontecendo? Então, gente, eu vou assim, me desculpem o jeito que eu estou falando. Eu tenho que pedir desculpa, porque às vezes a gente é muito duro. E o passageiro fala assim, nossa, mas desse jeito aí fica difícil. Mas não é. Tem passageiro que ele só pensa em te sacanear. Ah, e outra, o certo é você fazer viagem só no cartão. Se você puder, na sua região, e tem viagem só em cartão, faça só em cartão. A melhor coisa, quem não tem cartão, passageiro que não tem cartão, arruma o cartão e peça Uber, e peça 99, e peça outros aplicativos aí. Agora, se você não consegue fazer viagem no cartão, vai fazendo dinheiro. Então, saiba que você pode ter problemas, inclusive com a forma de pagamento. Passageiros que entram no seu carro, ficam quietinhos ali, e depois já pulam. Ah, vou pagar depois. E já pula do seu carro. Então, quando você for receber alguém dentro do seu carro, e você está com a forma de dinheiro ali, para receber no dinheiro, já orienta o passageiro. Fala, olha, escuta, a senhora vai pagar no dinheiro, né? Ah, é isso mesmo. A senhora está com o dinheiro trocado? Faz uma pergunta assim, de forma leve, suave, mas que responda aquilo que você precisa. Porque o passageiro, às vezes ele entra no seu carro, e ele fica quietinho. Aí você leva ele, chega lá, ou ele ou ela, chega lá no destino. Olha, deu tanto aqui. Como assim? É, mas eu coloquei no cartão. Sabe? Para te sacanear, velho. É para te sacanear. Como ela sabe que ela não colocou no cartão? Mas ela fala isso por quê? Porque você não se orientou antes. Você não falou antes. Você não conversou antes. E outra, o teu carro, o aplicativo, já paga pouco. Então, o que você tem que fazer? Levar o passageiro de A para B. É só isso. É só pegar ele aqui, deixar ele aqui e pronto, acabou. Agora, o passageiro quer adicionar 500 paradas no meio. Quer fazer um monte de coisa. Quer conversar com os amigos. Quer pedir não sei o quê. Poxa, o teu carro não é para isso. Você não está trabalhando para isso, até porque você não ganha para isso. Adicionar parada é a pior coisa que existe. Se você vê que tem paradas, não faça. Não faça, porque é prejudicial para você. Você se prejudica fazendo paradas, porque você perde tempo. Você atende o passageiro, atende a Uber, todo mundo ganha e você não ganha. Então, não faça viagens com paradas. Tem um monte de orientação que eu poderia dar para você aqui. Mas a principal que eu vim trazer para vocês aqui, quando você sair de manhã da sua casa para você trabalhar, pensa no não. Pensa no não, é isso mesmo. Olha, eu vou pegar o passageiro, mas eu vou fazer a viagem normal. Eu estou aqui para trabalhar, para atender o passageiro. Atenda bem, lógico. Sempre falo isso. Atenda o passageiro da forma como você queria ser atendido. Converse bom, bem, de maneira delicada, tranquila, sem demonstrar nervosismo. Não se irrite, não demonstre irritação. Ou se você se irritar, não demonstre irritação. Atenda bem. Só que você faz aquilo que lhe convém. E não aquilo que convém para o passageiro. Muitas vezes o que convém para o passageiro não convém para você. E você tem que fazer o que convém para você. Então é assim que a gente trabalha. Pense em você, pense no seu carro, pensa no seu trabalho, pensa que você tem que levar um bom valor para dentro da sua casa e o seu interesse, único e exclusivamente, é profissional. Pronto, acabou. É assim que você tem que trabalhar. Tá bom, gente? Pensa no não. O passageiro pediu alguma coisa, você viu que não é bom para você, não faça. Não é porque é bom para ele, ah, vou fazer. É só para agradar, só para ganhar cinco estrelas, só para não sei o que, ser bem avaliado. Só de medo de não ser excluído da plataforma por uma reclamação, por uma queixa. Não tenha medo de nada disso. Atenda bem, atenda de forma calma, tranquila, mas não tenha medo, não tenha receio. Olha, isso daí que a senhora está me pedindo, infelizmente eu não vou poder fazer. Ah, mas por quê? Porque eu não posso fazer isso daí, não está dentro aqui do que é o meu trabalho. E pronto, acabou, entendeu? E não fica discutindo, é porque você é um burro, porque você é um idiota, porque você não sei o que, porque você é vagabundo, você não quer trabalhar. Fica quieto, fica quieto. Se você encerrou a viagem, fala, nós não temos mais acordo nenhum, eu já encerrei a viagem. Isso já pode ser do carro. É assim. E outra, fale baixo, fale calmo e não demonstre irritação. E se você não está aguentando a situação sozinha, procura um posto policial, procura alguém que possa te ajudar. Não queira resolver tudo sozinho. Altos brados. Altos brados você só perde. Fale baixinho. Lá, calmo. Olha a senhora, é assim. E outra, já orienta, já fala. Está sendo tudo gravado. Acho melhor a senhora não falar muito, porque isso aqui pode morrer lá na justiça. Sabe? Então, nunca demonstre que você é um cara sozinho. Demonstre que você está gravando, que você está registrando e isso daí é bom para você. Olha que orientação que eu estou dando para vocês aqui, gente. Pensem no não. E depois você avalia o sim. Olha, dá para fazer. Ah, mas a senhora não pode... Ah, eu tenho aqui mais uma sacola. Ah, eu tenho uma mala aqui. O senhor pode levar? Ah, pensa no não, mas avalia o sim. Ah, mais uma mala. Tá bom. Coloca lá. Pronto. Sabe? Ah, mas são cinco, seis pessoas, duas crianças, três papagaio. Não, aí já não, né? Aí já não. Porque o passageiro vai querer se aproveitar. Pensa assim. O passageiro, não todos, mas boa parte deles, vão querer se aproveitar de você. Numa corrida ou outra, vai ter alguém que vai querer te sacanear. Pensa assim. Então é bom você já ir com o não na mente. Opa, isso aqui já identifiquei que aqui eu posso ter problema. Então você não faz a viagem e pronto, acabou. Não tenha pressa de iniciar uma viagem. Não tenha pressa. Conversa com o passageiro, identifica, vê certinho, confere o endereço, se é aquele mesmo. A senhora colocou aqui o endereço Avenida Tiradentes, é esse mesmo? É, Avenida Tiradentes mesmo. Então tá bom. Aí sim você já andou com o carro, o carro já deu ali algumas voltas no pneu. Aí sim você vai iniciar a viagem. Verifique se realmente compensa você fazer a viagem para depois você começar ela, para depois você abrir. Quando você encerra uma viagem que você não começou, é bem melhor, bem mais fácil do que você encerrar a viagem ali depois de começar. Daí é problema. Tá lembrando que pela 99, se você começar uma viagem, não saiu do lugar e encerrar, você pode ser punido pela 99. Então se você teve um problema ali depois que você começou a viagem e você está no local ainda, liga para 99. Tem o 0300 deles lá, 0300, 3132421, se não me engano. É esse número, eu vou deixar aqui para vocês aí. Então liga para 99, fala, olha, eu estou com um problema aqui, eu não vou iniciar essa viagem. Liga, é melhor, porque senão você pode ter problema também na plataforma. Com a Uber é mais tranquilo, você pode encerrar só. E depois você manda uma mensagem para a Uber também dizendo o que aconteceu, por que você iniciou e encerrou. Mas não inicie, espere um pouco. É melhor você caminhar ali 200 metros para você se certificar que vai dar tudo certo do que você começar a viagem e depois você ter problemas aí. Tá bom, gente? É isso aí, espero ter ajudado. São muitas coisas que eu tenho aqui para falar, mas basicamente é isso aqui. Pensa no não. E depois você analisa o sim. Um abraço, tamo junto. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho aí, compartilha esse vídeo, gente. É muito importante compartilhar esse vídeo e também eu vou pedir para você deixar os comentários. Já aconteceu alguma coisa assim com você? O que você fez? Como você fez? Você teve problema com a plataforma? Conta tudo para nós aqui e a gente vai ajudando o pessoal aí também que todo mundo lê aí os comentários, né? Vocês sabem aí, o pessoal que está assistindo, lê os comentários para saber o que está acontecendo nesse mundo nosso aí da Uber 99 e outros aplicativos. Espero ter ajudado, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.